Música Duas sessões foram realizadas nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Ao todo, nove itens estavam em pauta. Entre os projetos aprovados estavam o que trata do exercício da atividade esportiva eletrônica aqui no Estado, de autoria do deputado Douglas Fabrício. Também a proposta que institui o Dia Estadual da Mulher Negra, de autoria dos deputados Professor Lemos e do Carmo. Em primeira discussão, entrou em pauta a proposta dos deputados Goura e Soldado Fruitt, que inclui no calendário oficial aqui do Estado o Festival Mega Rock, realizado lá em Foz do Iguaçu. Também em primeira discussão, foi aprovado o projeto de autoria do deputado Hussein Bacri, que concede o título de utilidade pública ao Centro Assistencial do Idoso, com sede em Tibagi. Outra proposta bastante discutida foi a que responsabiliza e pune quem produzir ou divulgar notícias falsas sobre epidemias e pandemias. Esse projeto foi apresentado por um grupo de deputados, mas foi retirado da pauta. Já a proposta de autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli, que concede o título de utilidade pública à Associação Projeto Criança Feliz, foi aprovado pela maioria dos deputados. E o último item da pauta, de autoria do Poder Executivo, que trata da abertura da Sanepar para os mercados nacionais e internacional, ele foi aprovado em primeira discussão e recebeu emendas na segunda discussão, então foi retirado da pauta. Legenda Adriana Zanotto